Como é que vocês estão organizando os trabalhos nesse processo? Dá para dizer que o presidente vai ficar mais quietinho nesses dias? Ele investiu muito nas agendas internacionais. Como é que vocês estão organizando esse finalzinho de ano, conciliando com a recuperação do presidente? Primeiro, essa é uma cirurgia que é bastante corriqueira no Brasil hoje e bem sucedida nas suas intervenções. Então, nós estamos muito tranquilos em relação a isso. Obviamente que é uma cirurgia, então requer todos os cuidados devido. É uma cirurgia ortopédica, o desgaste que chama da cabeça do fêmur popularmente, que até o Zico fez recentemente, a Leila fez também do vôlei. Então, ele está muito tranquilo em relação a isso. Ele tem dito que a única coisa que ele tem preocupação é com a anestesia geral. Mas estava tranquilo durante a semana, manteve uma agenda muito intensa. Inclusive, eu fui um dos que disse que eu achava que ele deveria diminuir a agenda para chegar na cirurgia descansada. Mas ele tem uma energia muito grande, um ritmo de trabalho muito forte. Nós estamos pedindo a ele para ver se ele, pelo menos, dá esses cinco dias para ele na semana de mais descanso, já que ele deve ficar no hospital no final de semana, mas que ele possa dar os cinco dias da semana com mais de recuperação, de descanso. Não sei se ele vai conseguir, porque realmente, Josias, o ritmo de trabalho dele é uma coisa impressionante. A energia que ele tem e a dedicação que ele está a esse terceiro governo dele é algo que impressiona a todos nós. O ritmo de trabalho é muito intenso. A gente trabalha de 12 a 14 horas, às vezes, por dia. E ele, num ritmo muito forte, liderando esse processo. O Lula tem uma coisa curiosa, que às vezes algumas pessoas não sabem, mas ele administra, ele vai no detalhe, ele vai padrando todas as coisas, ele chama os ministros, ele questiona, ele define as linhas e cobra. Então, ele participa do dia a dia da gestão de forma muito intensa, seja do debate da economia, seja da participação social. É uma coisa que ele se envolve muito. Eu não sei se ele vai aguentar ficar muito tempo longe, né? O que nós estamos pedindo é que ele possa, pelo menos nessa primeira semana, dar uma descansada para poder estabilizar o processo de recuperação. Ele já fala em trabalhar de lá, do alvorada. Ele nem cogitou sair de licença, deixar o Alckmin, por exemplo? Não, ele está encarando como algo que ele pode continuar as tarefas dele, embora inicialmente na alvorada, mas, obviamente, com a limitação de locomoção que o procedimento cirúrgico exige, mas, está na cabeça dele de tocar a gestão. Tinha uma preocupação ali dele, preocupação mais de imagem, né? Que, aliás, houve uma repercussão muito ruim, né? De não ser fotografado com andador, com muleta e tal. Ele superou isso porque, em função da má repercussão, talvez fosse o caso até dele se deixar fotografar com andador ali, né? Eu acho que essas coisas são muito naturais, sabe, Josias? Por exemplo, eu vi o Zico fazendo... Como eu sou flamenguista e tenho uma admiração muito grande... E está triste, então. Pelo atleta, eu estou triste. Futebol não é um bom assunto para se tratar hoje aqui. Mas eu acompanhei a... Eu admiro muito como atleta o Zico e sou flamenguista. Eu acompanhei a recuperação dele e vi ele andando de andador com naturalidade. Então, eu acho que isso é um processo natural que pode acontecer ou não. O que você está se referindo foi uma brincadeira que ele fez com o Stucker, que o Stucker disse que não ia fotografar ele com o andador. Mas eu acho que ele vai precisar fazer fisioterapia, né? O procedimento cirúrgico, seja uma pessoa jovem, seja uma pessoa com idade, precisa fazer fisioterapia, então ele vai fazer esse recurso. E é possível que seja... Tenha que utilizar. Agora, eu acho que esse processo é um processo natural. Ele tem uma cabeça muito boa em relação a essas coisas. Tanto é que ele não esconde nada. Ele fala com muita transparência da cirurgia desde o primeiro momento, né? Ele resistiu fazer a cirurgia porque... Aí é uma opinião também. Eu acho que na cabeça dele tinha um cronograma de gestão que ele precisava cumprir, né? E cumpriu de um semestre inteiro, de oito meses, e abrindo esse novo semestre, né? Então, tinha um calendário interno de gestão, tinha um calendário de agenda no país, tinha um calendário internacional que ele, eu imagino, eu queria cumprir antes de parar para fazer a cirurgia. Então, mas ele tratou disso com muita transparência, né? Em nenhum momento escondeu da sociedade que tinha um problema no fêmeo, que esse problema estava caminhando para a indicação cirúrgica, o que é natural.